Boa tarde, meus amores, com muita paz, alegria e esperança. E vamos que vamos, tá? No restaurantezinho, que são aqueles povo olhando, hein? Deixa eu almoçar em paz. Deixa eu dizer a vocês, no suquinho, daqui a pouco vem uma grande moquequinha com o meu grande empresário, não é meu empresário? Isso, pai. E aqui, né? E eu, venho a mostrar pra você agora, só no final. Agora não. É. Que Deus abençoe vocês com muita paz. Daqui a pouco, quer beber mais um? Eu peço a dois canudos pra dois. Tá inseguindo, não é? E é isso, gente. Uma boa tarde do Biel. Depois de uma bela refeição, um belo suco, um belo almoço, indo pra casa agora comer de novo, tá? Porque essa ansiedade ainda vai me matar. Comer tudo da geladeira agora, né? Vamos nessa? Comer tudo da geladeira agora, né? 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 Obrigado.